Você sabia que o TDAH adulto é muito mais frequente do que originalmente se pensava? Você sabia que o TDAH adulto apresenta características de sintomas distintos dos sintomas das crianças? Muitos adultos buscam profissionais de saúde, mas nem sempre recebem o diagnóstico de TDAH. Eles acabam recebendo o diagnóstico de depressão, transtornos de ansiedade e até outros transtornos porque o TDAH tem muitas comorbidades. E claro que se isso acontecer, o tratamento não vai ser adequado para essas pessoas. Oficialmente, o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso quer dizer que os sintomas devem aparecer na infância. Mas muitos pesquisadores questionam essa posição e sugerem que o TDAH pode sim aparecer na vida adulta também. Independente de quem tem a melhor visão, nós já temos conhecimentos científicos robustos que mostram que a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade no adulto, ela se manifesta de maneira distinta do que comumente se conhece. A terapia cognitiva comportamental é a abordagem mais eficaz para o tratamento do TDAH. Considerando os sintomas do adulto com TDAH, a disfunção executiva e também a desregulação emocional são facetas de sintomas bastante importantes nesses casos. O terapeuta cognitivo comportamental, portanto, deve conhecer os resultados de uma avaliação neuropsicológica, saber o que é uma disfunção executiva, saber a intensidade desse prejuízo. O mesmo, podemos dizer, para desregulação emocional. Com esses conhecimentos, esse terapeuta poderá formular melhor o caso e escolher melhor as intervenções para cada paciente. Se você quer se aprofundar neste assunto, se você quer se preparar melhor para identificar as características do TDAH adulto, se você quer se sentir seguro para a identificação e formulação destes casos, clique no link abaixo para saber mais.